Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. E hoje nós vem no MEC! Eu vou mostrar para vocês como que é o MEC do Japão. Então, vamos lá! Se você vem das 10h30 da manhã até as 2h da tarde, esse sete fica mais barato. Esse aqui fica R$90,00 e esse aqui fica R$120,00. E esse franguinho também, até dia 18 de maio, fica barato. Fica de R$580,00 para R$190,00. Nossa, que difícil! Escolhe um aí gostinho. Nossa, tem tanto lanche gostoso que você fica... Esses são os novos, os lanches novos que saíram. Ai meu Deus, o que eu vou pedir? Eu vou pedir aqui um gostosinho aqui, e eu mostro para vocês o que nós pedimos. Uuuh, que delícia! Nós pedimos chiquin nangueto. Chiquin nangueto, batatinha... Teriyaki do leu. Teriyaki? Não sei. Ah, teriyaki, daqui da Harumi. Teriyaki. E aí, daqui é o meu ano-ovo. Samurai Matsu. E aí, também o meu amorzinho, né? Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Você tá lá, vou lá pra falar, né? Chiqui, chiqui. Que gross. Então, vamos, chegarem. E mais um, daqui é o de ovo. Hum, que delícia é... E eu pedi... Chiqui, 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 chiqui. E aí, dama-mei. Naki to sorei. Sonho. Itadakimasu. É, agora te pedi com salada. Quem gosta mais de salada? É, mais gostoso. De uma saladinha com molho de gergelim. É, mais bom. É, mais gostoso. É, mais gostoso. Aí, coloca aqui o molho. É só tampar. E mexer. Segura a tampa. Quase. Quase que... Vai derrubar minha salada aqui. Então, vamos comer. Nossa, que fome. Nossa, a salada é mais gostosa. Ela tem alface, tem repolho vermelho, tem pimentão. Não tem tomatinho. Mas é bem gostoso. Aí, eu gosto de pedir isso daqui. Com salada, não batatinha. É, mais gostoso. A salada tem dois tipos de molho. Esse aqui de gergelim e outro é de cebola. Dá pra você escolher. É, mais gostoso. E também dá pra você pedir esse daqui. Esse milho que é esse... Não é ervilha, é esse edamame. Esse também é mais gostoso. É bem gostinho daqui. Uau, que delícia. O meu bem é o pate, é o pate que fala. Ah, vem a carne, vem bacon, tomate, alface e o molho. Então, vamos comer. Itadakimasu. Hum, o pão é assim, ó. Que delícia. Nossa, é uma gostosa daqui. Vocês sabem que é de barbecue sauce. Não é gostosa, não. O bacon, assim. Nossa, uma delícia. Gostei. Tadinho, né, tchão. Tadinho, ele fez mó bocão agora ali. Ele fez mó bocão agora. Vai, tchamei. Ai. Uau, que delícia. Tadinho, tchamei. Hum, é uma gostosa. Olha só, como é aqui adentro. Bem gostoso. Vamos aí. Hum. Esse ovo de queijo. Nossa, é bem gostoso, bem fofinho. Então, assim, é bem assim. A carne, o queijo, o ovo e um, acho que é um ketchup. Nossa, bem gostoso. Tadinho, tchamei, tchamei. Uma delícia. Vai, tchamei. Hum. Vai, tchamei. Tá bom? A Harami já devorou dela já, o loco. Esse outro aqui de... É, com o que? É, com o que? Tchiquiti. Tchiquiti. Tchiquiti é de frango. Também assim, o pão, o franguinho, vem alface e o molho. Que molho é esse? Parece meio, é, maionese? Tchisal. 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 Hum. Hum. Gostoso. Quer pedir outro lá? Não? Sério? Comer um franinho Nossa, é uma delícia Qual o soço que vocês gostam? Esse daqui é de mastado Esse daqui é de pimenta E esse daqui é de barbecue soço Esse de pimenta é tempo milhado Então eu pedi daqui pra experimentar Vamos comer então, vai ser bom Quando eu dormi, minha irmã já dormia E a irmã já me lavou E a irmã já toda a sua alma E o outro Gosto de pimenta Não é assim? Não é ardido? O meu irmão já soou Nossa, gostoso daqui de pimenta E o outro gosta de pimenta E a irmã não é assim? Não é ardido que eu pensava? Certo? Gostoso Você viu, se você viu, se você perguntou por que a mãe estava meleva? É a moça, né? A mãe estava meleva, e quando ela meleva, ela meleva, e quando ela meleva, ela meleva, e quando ela meleva, ela meleva. E aí, ela meleva. E aí, ela meleva. Hummm. Tomei. Não? Tomei. 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 Essa receita aqui para as crianças, essa receita aqui, você pode escolher aquele naquilo, aquele franguinho, Ou você pode pedir um burger de queijo, ou o normal, ou panqueca, tem panqueca também. Aí o saída, você pode escolher ou a salada, ou aquele milho com edamame. Aí dá pra escolher também batatinha ou iogurte. Será que é gostoso desse iogurte? Fora o drink, né? Fora o suco, dá pra você escolher também e ganhar um brinquedinho. Aí o Takami ganhou hoje. Dá pra escolher ainda, Gamigão. Aí o Takami recebeu esse aqui. É um carrinho da Atomica, esse aqui. É um creme, um guindaste. Esse aqui. É daqui, não sei por que. Não sei por que serve esse daqui. Aí dá pra vocês abaixarem o aplicativo aqui do Mac. Aí fica desconto, tem desconto assim de mais ou menos R$50,00, hein? Ou assim, R$50,00, hein? Não, não, não fica assim tão barato, mas dá pra vocês também abaixarem o aplicativo. Mas se você abaixar o aplicativo, só vem batatinha, não dá pra você trocar pela salada. Então, aí você vê, né? Se você quer o desconto de R$50,00, pra comer a batatinha. Ou você paga R$50,00, o normal mesmo, né? O preço normal e pega uma salada. Eu prefiro uma salada. Uma salada bem gostosa. Né? E os dois são assim. É bem gostoso. Gostou? Aí não pode faltar sobremesa. Aí depois eu vou pedir apurupai. Apurupai é bom, é bom, é gostoso. Vem maçã dentro. E vou pedir também um, é um shake novo, amigo, que tem agora, só. Aí eu vou pedir aqui lá também, pra comer. Vamos engordar. Não, 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 não. E a sobremesa, eu peguei um shake, acho que é um shake desse aqui, esse miruki. É uma gostazinha essa bala. Alguém já comeu já a bala, já? Porque no Japão é bem famoso, então, vamos experimentar o shake. Bebe, bebe. Será que tem gosto da bala? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. A bala é bem grosso, assim, o sabor, mas aqui pareceu no mousse, né? Pareceu no mousse. Não é tão doce como eu imaginava. É gostoso, sabe? É gostoso. É gostoso. 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 É gostoso. É gostoso. Gostoso. Eu não z burnout Misture Não vou dar pra encontrar Eles não gostaram? Por que não gostaram? Ah, mas a bala é gostosa A bala eu gosto De vez em quando, porque eu acho que é muito doce É bem doce, né? A gente vai pedir do S, não vai pedir mueme Mas isso é uma sobremesa Eu pedi um apuru pai Bem gostoso Uma delícia, porque quem gosta de apuru pai? Nossa, muito bom Uma gostosa assim, quentinha Ah, torta de maçã Ah, é torta de maçã? É uma torta de maçã Tem que aprender mais o português, né? O que é só? O que é só? Eu também O que é só? O que é só? O que é só? O que é só? Ela falou que não queria o negócio E foi comer tudo o nagueto E depois não acabou o nagueto Ela deu o sauce pra estar comendo Que dói você Quer? Apropa aí? Quer ter comendo? Não, então vamos comer então Tem canela Ai, que delícia Não é bom assim Eles fritar na hora E você comer Nossa, que delícia Eu gostava de... Antes vendia também esse pai aqui Que era de batata Batata com bacon Nossa, uma delícia Mas agora faz tempo que não vejo Né? Em todas as lojas assim Que vende Mas nossa, é muito gostoso Né? De moranguinho Aí tem de pai também Corta assim de moranguinho, né? Nossa, é muito bom também Né? Gostoso Eu morar aqui então Então terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mostrei um pouquinho bem aqui do Japão Beijos e até o próximo vídeo Tchau